A criança e Deus Uma criança pronta para nascer, pergunta a Deus Dizem-me que estarei sendo enviado à terra Como eu vou me ver lá, sendo assim pequena e intefeita? Deus disse, entre muitos anjos eu escolhi um especial para você Estará esperando e tomará conta de você E a criança perguntou, aqui no céu eu não faço nada A não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você, disse-lhe Deus A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz Como poderei entender quando falarem comigo? Se não conheço a língua que as pessoas falam, perguntou a criança Deus sorriu, com muita paciência e carinho, seu anjo ensinará a falar Eu que farei quando eu quisesse falar, perguntou a criança Seu anjo juntará suas mãos, ele ensinará a orar Eu ouvi que na terra há homens maus, quem me protegerá? Seu anjo sempre, ele falará de mim e ensinará a maneira de dizer a mim E eu estarei sempre dentro de você Neste momento, a filha muita paz no céu e as forças da terra já colocam ser ouvidas A criança, apresada, prejudicou aqui menos Oh, meu Deus, se eu estiver a ponte e a coro, diga-me, por favor, o nome do meu anjo Eu estou hoje de ponteiro Você chamará seu anjo de mãe Obrigada 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 Obrigada